Senhora Presidente, em exercício, deputada Tia Ju, senhoras e senhores, primeiro, deputada Presidente, uma reflexão sobre o dia de ontem e as decisões que muito sabiamente tomou o Parlamento Fluminense em relação a dois projetos enviados para essa Casa no mês de dezembro de 2015 pelo chefe do Poder Executivo, isto é, o Governador do Estado. O primeiro, presta atenção, senhora Presidente, presta atenção sobre os números. O primeiro, o Governador pediu que esta Casa o autorizasse a dar créditos de ICMS, evidentemente, à empresa de energia, que é a Light, no montante de até 170 milhões de reais para que a Light pudesse locar geradores e outros apetrechos de geração de energia para dar sustentação a todos os eventos dos Jogos Olímpicos. Vossa Excelência conhece esse projeto. O projeto foi a pauta, e sempre, como tudo que vem do Executivo, em regime de urgência, em dezembro, ao apagar das luzes ou chegando próximo às festas natalinas. O projeto foi a pauta, recebeu emendas, duas dezenas de emendas. E eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer três. Uma, em relação ao limite dos créditos de ICMS, que era de 4%, na proposta original, e eu quis reduzir para 2%. E uma, chamava-se emenda modificativa número 2. E uma terceira, que reduzia este benefício fiscal, quer dizer, esta assunção pelo Estado de pagar mediante os créditos que a Light ia ter, reduzia de 170 milhões para 85 milhões. era a emenda número 3. O projeto recebeu emenda, voltou à pauta, segundo a discussão, e praticamente foi se rejeitando todas as emendas. Fomos, como outros deputados, contrários a esse projeto. Como outros. conseguimos 14 votos, contrários ao projeto, e 15 favoráveis a essas emendas que aqui colocamos. Mas o presidente da Casa votou a emenda 2 junto com a 3. silenciamos-nos à época, porque o justo e correto é votar a cada destaque de cada vez. Bom, e estou me rememorando para chegar no dia de ontem. No dia de ontem, depois daquela célebre reunião de colher de líderes, de duas horas, de uma até as três, que V. Exª esteve presente, houve um acordo unânime dos líderes em reduzir, e vou focar-se na redução, de 170 para 85 milhões. Acatar o destaque número 3, do qual eu fui o autor. E, acatado o destaque, ele foi incorporado ao projeto, que está sendo enviado ao Executivo para a lei ser sancionada. E sanciona ou não sanciona, porque é uma emenda modificativa de valor. Vendo eu o noticiário jornalístico do dia de ontem, verifiquei uma informação que a Light, presta atenção, deu para os meios jornalísticos, e nós não tínhamos essa informação, que ela gastou, na contratação de geradores e outros apetrechos de geração de energia, ela gastou 102 milhões de reais. o que é que eu estou querendo dizer, senhora presidente? Que a estimativa que veio aqui em dezembro, de 170 milhões, estava super, super estimada. Acertamos em cheio em reduzir para 85, e reduzir para 85, porque na equação final, 102 menos 85, dá 17, estariam faltando 17 milhões. E o COBE, neste mesmo noticiário, entrou com esses 17 milhões. COBE é o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, o governo sempre é afoito quando estima os seus números, e erra de muito. Imagina se tivéssemos aprovado os 170 milhões. Tinha agora 68 milhões de benefício voando, pairando no ar. Você vai me perguntar o que quer dizer isso. Quer dizer que o governo errou na sua estimativa. E errou muito. como também vinha errando na estimativa da economia que faria se passasse o rodo, se acabasse, se liquidasse as seis fundações e a Suderge. Começou dizendo que ia fazer uma redução de 500 milhões de reais quando a soma total dos gastos anuais de todas chegava aproximadamente a 140 milhões de reais. E se botar a economia na ponta do lápis, e eu botei, não passaria de 40 milhões. Porque, na verdade, ele só ia cortar os cargos comissionados do extra-quadro. Isto é, daquele funcionário que não tem vínculo com os poderes. e depois fizeram uma outra estimativa de 88, que também não era verdadeira, mas com que a gente trabalhou aqui para enterrar definitivamente esse projeto. Ora, então o governo sofreu uma derrota? Sofreu. Mas, na verdade, ele devia estar aplaudindo o poder legislativo por dois motivos. Primeiro, porque fez que ele não cometesse um erro primário de disponibilizar um benefício de 170 milhões quando ele só chegaria a 102. E, segundo, tirou da mão do poder executivo um abacaxi que ele não sabia descascar. Porque mandou esse projeto distinguir as seis fundações e a SUDERG sem nenhum fundamento técnico. E, depois, percebeu que tinha dado uma mancada. Aí, por orgulho, não retirou o projeto. Porque bastava oficiar para o presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, dizendo que ia tirar o projeto aqui e levava o projeto embora. Mas o manteve. Então, quando a gente enterra esse projeto, quando o parlamento decide, por unanimidade, rejeitar o projeto e levá-lo ao arquivo, deu a saída que o executivo precisava voltar atrás. Mas lhe faltou a humildade devida. Ou lhe faltou consciência política e consciência e respeito ao servidor público e ao próprio parlamento fluminense. Então, eu queria vir aqui, fui o décimo terceiro inscrito, porque queria fazer esse registro. Porque ficou parecendo no fundo que o governo, o governador, estaria indisposto com a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa foi absolutamente equilibrada, conduzida esta reunião no Colégio de Líderes pelo presidente Jorge Pissiani, com muito equilíbrio, com muita racionalidade. Então, na verdade, na verdade, o governo devia dar louas mais uma vez para o parlamento que o tirou de uma grande enrascada. A enrascada de superestimar benefício fiscal e a enrascada de botar na casa um projeto de lei extinguindo fundações que não pode, sob hipótese alguma, deixarem de existir. Muito obrigado, senhora presidente.